A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Se vida é ter a gente, a alma rendida, do cássere e do corpo de tal sorte, que a ele fique assim, sempre rendida, então a vida não é vida, é morte. Se morte é o eximício, a alma do forte brilhão da carne, alando-se em seguida, para o alto céu, no rápido transporte, então a morte não é morte, é vida. Se vida é da alma, mas se a vida é o que a humilha, treva que envolve, a estrada que palminha, se morte é a lutação de sua sorte, que a volta a sua livre, a luz pedida. Tira é a dor, a própria pra lá. Amém. Amém. Capítulo 7 Capítulo 8 Amém. E Amém. Queridos ouvintes, repetindo os versos da música O Eterno Enigma Se vida é ter a gente a alma retida no cárcere do corpo De tal sorte que a ele fique assim, sempre rendida Então a vida não é vida, é morte Se morte é o eximir-se a alma do forte grilhão da carne Alando-se em seguida para o alto céu num rápido transporte Então a morte não é morte, é vida Se vida é da alma a escravidão que a humilha Treva que envolve a estrada que palmilha Se morte é a mutação de sua sorte E a volta sua livre à luz perdida Por que esse apego que se tem à vida? Por que esse medo que se tem da morte? Queridos ouvintes, falaremos hoje sobre imortalidade Por que no corpo físico estamos de passagem? E a alma, essa é imortal Para isso, trouxemos o doutor Jorge Cecílio Dyer Jr. Médico endocrinologista Secretário da Associação Médico-Espírita do Brasil Gestor técnico do Instituto de Medicina do Comportamento Euripides Barçanufo Que é um hospital espírita lá em Anápolis, Goiás E o doutor Jorge No encontro de Medicina e Espiritualidade O MedNesp 2017 Apresentou o estudo Evidências Filosóficas e Científicas Da Imortalidade Foi onde eu me interessei pelo assunto Caso você, estimado ouvinte Se interesse pelo conteúdo de hoje A palestra na íntegra Pode ser adquirida no site Daamebrasil.org.br Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro Doutor Jorge Cecílio Dyer Jr. É uma alegria estar com vocês Nessa emissora que é pioneira E há tantos anos divulga o Espiritismo Pelas ondas do rádio Alcançando milhares de pessoas Levando a palavra do Consolador Prometido Uma honra muito grande Poder participar com vocês Desse programa no dia de hoje Doutor Jorge Dyer O senhor iniciou a sua palestra Com a frase de Paulo Na primeira epístola aos Coríntios Está lá no capítulo 15 Versículo 27 Que diz assim O último inimigo a ser destruído É a morte O senhor acha que muitas pessoas Ainda têm a morte como inimiga? Seria por causa do instinto de conservação Que como diz no livro dos Espíritos Na questão 703 Essa situação Esse instinto de conservação Está presente em todos nós encarnados? Seria por causa disso? Talvez o grande sonho da humanidade É a imortalidade Para isso nós vemos Uma grande corrida da ciência E disfarçando o sonho da imortalidade Em várias De várias maneiras Como por exemplo O combate e a erradicação De doenças Que nós chamamos de não comunicáveis Como câncer, diabetes Isso é uma aspiração extremamente legítima Mas a morte ainda é a grande inimiga do homem O desejo de vida longa no corpo E vida eterna no corpo É algo que está na nossa mitologia Está nos nossos sonhos secretos Nas nossas aspirações Morte se relaciona muito diretamente Com outros fatores Que hoje nós defrontamos Por exemplo No nosso século Nós experimentamos A população mais idosa E o envelhecimento Se relaciona com Decaimento da saúde Com a decriptude Que o ocaso da própria vida E também com a morte Nós hoje vemos Temos um combate muito grande Do envelhecimento Por parte de algumas pessoas Que buscam De várias maneiras Evitar que o peso dos anos Se faça sobre o seu corpo E uma luta inútil Porque o evoluir E o tempo e a idade É algo que nós não conseguimos deter Então A imortalidade ainda é Uma aspiração E a morte ainda Acaba sendo uma inimiga E o que nós vemos também Que o medo da morte É algo tão grande Que permeia Inclusive a relação Médico-paciente Vários médicos Têm uma dificuldade Muito grande De enfrentar a morte Dos seus pacientes Vários médicos Preferem Que os pacientes Fiquem Pacientes terminais Fiquem encarcerados Em leitos de UTI Onde possam Vir a desencarnar De uma forma Isolada Longe dos seus familiares Do que Enfrentá-los Deixá-los No cotidiano De suas casas Ou num leito De hospital Na presença Dos seus A medicina Se armou Contra a morte A medicina Ela se fez Inicialmente Uma inimiga Entre aspas Da morte Mas é uma luta Em glória Mas tudo isso Muito bem lembrado Em idades Muito jovens E produtivas Faz parte Do instinto De conservação Na Senectude Na idade Mais senil O instinto De conservação Ele tende A desaparecer Porque as pessoas Que se preparam E principalmente Aquelas que tem A visão Da imortalidade Elas sabem Do inevitável E Sabem que A morte Chega Então vencer A morte Ó morte Onde está tua vitória Onde está teu aguilhão Como dizia Paulo de Tarso Vencer a morte É o grande Objetivo Da mensagem Cristã Porque nos apresenta A imortalidade Embora tenhamos Na questão 703 De O Livro Dos Espíritos Que Deus Concedeu a todos Os seres vivos O instinto De conservação Com o objetivo De cumprimento Dos designos Dele Deus Dando-nos A necessidade De viver E vivendo Nos aperfeiçoarmos Sentimos isso Instintivamente Sem nos darmos Sem nos darmos Conta disso Embora Tudo isso Um dia O corpo físico Vai desencarnar Agora Como trabalhar Em nós A aceitação Desse fato Sem viver Amargamente Quando se percebe A aproximação Da finitude Da vida corporal A educação Para a morte Talvez seja O grande desafio Que a própria Doutrina espírita Nos oferece Porque Estarmos educados Para a morte Significa aceitar A nossa finitude A nossa mortalidade Que todos nós Iremos deixar o corpo E O que o espiritismo Nos traz É muito mais Do que isso Do que uma aceitação Porque nos comprova A imortalidade Então nós não estamos Diante de Uma Doutrina Que nos diz Você vai morrer Isso todos nós sabemos Mas nós estamos Diante de uma doutrina Que nos propõe Olhe Para A realidade O ser humano É antes de tudo Um ser espiritual E como seres espirituais Nós somos Imortais Revestimos Vários corpos Emmanuel tem uma mensagem Muito bonita No livro Justiça Divina Chamada Viajantes Em que ele fala Das nossas Várias roupagens Corpóreas O mesmo espírito Ele experimenta Várias roupagens Corpóreas Em reencarnações Sucessivas Então A educação Para a morte É Uma grande conquista Do espiritismo Bem vivido Bem compreendido Porque Nós sabemos O que nos espera Sabemos o que espera O que espera Na verdade Os nossos familiares Os entes queridos Isso não quer dizer Que nós nos tornamos Insensíveis A morte Nós sentimos A perda Sentimos a falta Nós ficamos De luto Reagimos Como qualquer ser humano Mas nós Mantemos Não apenas A esperança Mas a certeza Da imortalidade Sabemos que a separação É somente Temporária O reencontro Será breve O espiritismo Então nos dá Essa aceitação Aceitação da nossa finitude Nós devemos Nós devemos Estar sempre Observando Cabe nos observar Continuamente Como nós estamos Reagindo Ante A própria morte Ante A A realidade Que irá chegar Nós vivemos agora Um tempo Em que Somos Diariamente Nós recebemos Notícia De pessoas Que desencarnaram Por vários motivos Acidente Doenças Pandemia Isso nos chega Cotidianamente A violência Dizima Um número muito grande De jovens Nós não devemos Aceitar A morte fortuita A morte gratuita Nós devemos Honrar e lutar Pela vida Mas nós devemos Saber da nossa Finitude A morte Ela virá Naturalmente Como efeito Do desgaste Dos órgãos A morte Muitas vezes Vai nos colher Em um momento De expiação Ou como Uma provação O espiritismo Nos dá Essa Nos traz Essa Mensagem A mensagem Da imortalidade Se nós somos Imortais Como seres Espirituais Nós somos Finitos Na nossa Dimensão Biológica Se nós Compreendemos Isso Aceitamos Isso E conseguimos Ter isso Muito claro No nosso Dia a dia Na nossa Conduta O espiritismo Fez muito bem O seu papel Em relação Aos estudos Sobre Imortalidade Quais cientistas E obras Publicadas No Brasil O senhor Destacaria E por que Do destaque Hoje Hoje o Brasil No que diz respeito A pesquisas Sobre imortalidade As pesquisas Acadêmicas As pesquisas sérias Que são publicadas Em revistas Hoje o Brasil Ocupa uma posição De destaque Pelo pioneirismo De algumas Publicações De algumas pesquisas Pelo número De pesquisas Em imortalidade Principalmente no campo Da mediunidade Que vem sendo Desenvolvidas No Brasil E publicadas Em várias Revistas Estrangeiras Então no campo Da prática Da pesquisa Nós temos Um núcleo Muito forte Na Universidade Federal de Juiz De Fora Onde nós temos O doutor Giancarlo Luquetti E o doutor Alexander Moreira Almeida Que conduzem Pesquisas Nesse campo Da imortalidade E um segundo núcleo Nós vemos Na Universidade Federal Do Mato Grosso do Sul Com o doutor Marco Aurélio Que é associado Ao doutor Giancarlo Luquetti Eles tem publicado Muito A respeito De As suas pesquisas Em mediunidade E mostrando A relação Da comunicação Evidenciando A imortalidade O doutor Alexander Moreira Almeida Ele tem também Um número grande De pesquisas Vários pesquisadores Associados E tem também Realizado Publicações Em revistas De peso Um outro profissional Que a gente Pode destacar Com muita tranquilidade Pela competência E pela qualidade De suas pesquisas É o doutor Everton Maraldi De São Paulo Que faz pesquisas Também nesse campo Da mediunidade No campo Da parapsicologia Então o Brasil Está muito bem servido De pesquisadores De verdadeiros cientistas Nesse campo Nessa área Ainda no campo De pesquisa Sobre a imortalidade Qual a importância Das experiências Chamadas No final da vida Transpessoais E lucidez terminal O interessante É que As chamadas Pesquisas De experiências Do final da vida São experiências Transpessoais É algo Que nós Ouvimos Na nossa infância Quantos Quantos não relatam Que na beira Da morte Um parente Já no seu leito De morte Relatou a presença De um pai De uma mãe É muito frequente Como médico Eu pude experienciar Ou experimentar Ao lado de pacientes Vários relatos De espíritos bons E amigos Que vieram buscar Tem alguns relatos Interessantes Que são relatos amargos Como um paciente Que desencarnava Devido a cirrose Alcoólica E ele via A presença De seres Encapuzados Que o esperavam Eu não levei isso Como delírio O ruim Na classe médica Que habitualmente Quando o paciente Começa a relatar A presença De seres angelicais Ou parentes Desencarnados Muitos médicos Interpretam isso Como um fenômeno De delírio E entram Com medicação Antipsicótica Que suprime Tudo isso Mas Quando nós vemos Pesquisas Como As desenvolvidas Pelo Dr. Peter Fenwick Na Inglaterra Em que ele demonstra O relógio Que para Na hora Que a pessoa morreu O telefone Que toca No momento Em que a pessoa morreu E o número Daquela pessoa Que está morrendo Que chama E do outro lado Não tem ninguém Tudo isso relatado Em artigos E o interessante É que ele repete Experiências Já descritas Por Ernesto Bozzano Então quando nós Vemos essa coincidência De pesquisas de agora Confirmando O que se pesquisou Anteriormente Antigamente No século XIX E mostrando Os mesmos resultados Isso é muito interessante Então quando se pergunta Qual a importância Das chamadas Experiências Do fim de vida Eu vejo Uma importância Primeiro pessoal Quando Você recebe O relato De um parente Que está desencarnando E diz Quem veio Buscá-lo Isso aí te dá Um conforto Muito grande Mas do ponto de vista De pesquisa São fatos Muito interessantes Que você consegue Inclusive Fazer algum controle Uma E isso foi realizado Pelo doutor Jean-Carlo Luquete Que fez uma pesquisa Com Com pacientes Que estavam Em Final de vida E trouxe Alguns resultados Muito interessantes Casos Que denotam Uma Reencarnação Também São Indicativos Da Imortalidade Poderia citar Alguns casos Olha As pesquisas Sobre Reencarnação Elas São Extremamente Fortes No sentido De indicativo De Evidência Porque Geralmente São Crianças Que se Lembram Espontaneamente De fatos Que elas Em Vida Não puderam Presenciar E muitas Crianças Relatam Fatos Que são Desconhecidos De seus Pais Da vizinhança Das pessoas Em volta As experiências Coletadas As experiências De lembrança Espontânea De vidas Anteriores Coletadas Pelo doutor Stevenson Em todo O mundo Mostra Resultados Muito Curiosos Como Crianças Que lembravam De uma existência E descreviam Exatamente A morte Apresentando Inclusive O que eles Chamam De birth Marks Marcas De nascença Em Locais Que correspondiam Ao Motivo Da morte Então Por exemplo Uma menina Que ela Nasceu Com uma Banda Miniótica Na coxa Essa Banda Miniótica Como se tivesse Um garrote Fez um Constrangimento Na coxa Direita Dela E Ela ainda Muito novinha Ela Relatava Que numa vida Anterior Morava Numa cidade No outro Extremo Da Índia Vejamos bem A Índia Só pra gente Relatar A Índia É um País Continental Onde nós Temos Vários Idiomas E várias Culturas Naquele País Então Dificilmente Alguém De uma De Uma Determinada Cultura Uma Determinada Etnia Se mistura Com outro De outra Cultura Outra Etnia Nós temos Línguas Distintas Nós temos A língua Bengali Nós temos O sânscrito Nós temos Vários Idiomas Dentro Daquele País Cada um Correspondente A uma Região Então Muito Dificilmente Uma Menina Que Nasceu No norte Da Índia Poderia Ter Lembranças Ou ter Informações Sobre fatos Que ocorreram No sul Da Índia Que É outra Região Outra Língua Outra Etnia E essa Menina Lembrava Que De uma Personagem E descreve O nome Dela Que teria Morrido Atropelada Por um Trem Um acidente Férreo E ela Disse Olha Eu lembro Que eu morri E o trem Passou por cima Da minha Perna E a Descrição Dessa Menina Correspondeu A pesquisa Doutora Stevenson Ao achado Daquela Identidade Do nome Que a Menina Falou E o Laudo Do instituto Médico Legal Equivalente Da Daquela Cidade Daquela Região Da Índia Mostrou Exatamente A lesão Na coxa Como a Menina Dizia E Coincidentemente Era exatamente Onde A Nossa Reencarnante Apresentava A banda Amniótica Que constrangia A sua Coxa Ou seja É um indicativo Muito grande De Uma evidência De uma memória Espontânea Que volta E Nos desafia Nos intriga De onde ela tirou Essa informação De onde ela tirou Se não Uma experiência Por ela Vivenciada Teria mais Algum Destaque A fazer Sobre o Assunto Que tratamos Hoje O que é mais Interessante É que A gente pode Falar Desse nosso Bate-papo Bem breve É que Os Grandes Pesquisadores Da área Efetivamente Não são E necessariamente Não são Espíritas De onde Eles surgiram Eles não surgiram Do nada São pessoas As pessoas Curiosas Que tiveram Curiosas No aspecto Científico Que sentiram A necessidade De pesquisar Porque foram De alguma forma Se sentiram Intrigados Para fazer Esse tipo De Pesquisa E nós Vemos Esses pesquisadores Esses pesquisadores Que acabam Se descobrindo Imortalistas Aceitando A sobrevivência Muitos Aceitando A comunicação A comunicabilidade A comunicabilidade E muitos Outros Aceitando A reencarnação Ou seja O espiritismo Como Nesse seu Aspecto Científico Ele encontra Eco Encontra Pares Em vários Pesquisadores Que ainda Não conhecem Kardec E esse intercâmbio Que a gente faz Através da Associação Médico Espírita Com pesquisadores Do mundo Inteiro Nos permite Também Levar a eles As obras De Kardec E o que Kardec Pôde trazer E colaborar Então É hora De despedir-se De nossos Ouvintes Foi uma alegria Muito grande Poder participar Com vocês Gostaria que todos Soubessem Que eu tenho Um apreço Muito grande Pela Rádio Rio de Janeiro E pelos seus Ouvintes Uma alegria Fabulosa Algo que me encheu O dia E muito me honra Que Jesus Nos abençoe Esteja conosco Agradecemos Por tão Informativa A entrevista Que ela possa Ajudar A construir Com a certeza Da imortalidade Um presente Valoroso Para que alcancemos Um futuro Cada vez melhor E assim Segue o nosso Afetuoso Abraço Pela vida Você acompanhou Pela Rádio Rio de Janeiro Na comunicação De Jane Chantre Em defesa Da vida Pela Rádio Rio de Janeiro Pela Rádio Rio de Janeiro